É a primeira vez que os 194 países que fazem parte da organização unem forças para acabar com um tipo de câncer. O Brasil, por meio da FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, faz parte desse apoio à saúde das mulheres. E é por isso que a gente conversa agora com a presidente da Comissão Nacional especializada em trato genital inferior da FEBRASGO, Neyla Speck. Bom dia, Neyla Speck. Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Dentro do possível da fase que a gente vive hoje, nessa pandemia. Exatamente. Primeiro, a gente quer agradecer muito a senhora. A gente sabe do seu tempo, que é um tempo de muito trabalho, muitas entrevistas também. A senhora tirou um tempinho para conversar conosco aqui em Manaus. Nós estamos aqui em Manaus, no Amazonas também. Então, eu pergunto à senhora primeiro, como vai funcionar essa força-tarefa, ou se já está funcionando, para erradicar, ou pelo menos fazer ações que ajudem a diminuir a incidência do câncer do colo de útero? Então, essa força-tarefa partiu da Organização Mundial da Saúde, que a meta é erradicar o câncer nos próximos 10 anos, até o ano de 2030. Então, a proposta é que a gente consiga vacinar 90% das meninas até 15 anos contra o HPV, fazer o rastreamento com teste efetivo de diagnóstico em 70% das mulheres em pelo menos duas vezes na vida, aos 35 e aos 45 anos de idade, e tratar 90% das mulheres que apresentem alguma lesão precursora de câncer ou câncer inicial. Então, isso é uma força-tarefa de apoio à Organização Mundial da Saúde, várias sociedades científicas, órgãos, estão trabalhando com isso, e nós, aqui no Brasil, através da FEBRASGO, que é uma associação respeitada e que fala pela ginecologia e obstetrícia do nosso país, está tentando, com os órgãos, a política de saúde, que tem que adotar isso, porque demanda um custo. Outras tecnologias para você rastrear, porque hoje a gente tem só o Papa Nicolau, que é usado pouco e usado muitas vezes erradamente no nosso país. E a gente quer instituir, pela ação da FEBRASGO, o teste de HPV, que ele já identifica a mulher portadora de um HPV de alto risco e que vai estar num risco maior de desenvolver um câncer de colo de útero, que é um teste muito mais sensível. E esse teste... É, esse teste, só complementando, e esse teste, aí no estado de vocês, por exemplo, existem alguns trabalhos que foram feitos e já foram cientificamente publicados, que pode ser feito com autocoleta. Então, não precisa de um profissional de saúde para coletar o material da mulher, o material do colo. Ela pode coletar com uma escovinha ela mesma. Então, as populações ribeirinhas, por exemplo, as mulheres introduzem uma escova no canal vaginal, coloca num frasquinho e manda isso por correio, ou alguém coleta para ser interpretado no grande centro. Muito importante esse autoteste que a senhora está colocando. Já está disponível no país inteiro, isso, para as mulheres? Sim, esses testes têm disponível, sim. Já se usa já há algum tempo, porém, ele só tem acesso à rede privada ou aos planos de saúde. Em saúde pública, ainda não tem. Eventualmente, algumas prefeituras custeiam esse método, mas não é disponível ainda pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Presidente, quando a gente observa números de determinadas doenças, a gente chega a ficar assustado. Eu pergunto à senhora que preside a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia. Presido a Comissão, a Comissão do Tragenitalismo. Ah, sim, sim, perdão. A senhora preside a Comissão Nacional, não é isso? Que faz parte da FEBRASGO. Eu pergunto à senhora, qual é a taxa de mortalidade dessa doença no Brasil? É muito alta? É bastante elevada. Então, o câncer de colo de útero é o terceiro câncer mais frequente entre as mulheres no Brasil. O primeiro é mama, o segundo é colo, intestino, e o terceiro é colo de útero. E em termos de mortalidade, é o quarto. O primeiro é mama, o segundo é colo, o terceiro é pulmão e o quarto é colo de útero. Então, nós temos uma taxa de incidência de 15 casos por 100 mil mulheres ao ano, com uma mortalidade chegando a quase 5 mulheres por 100 mil ao ano. Isso é considerado uma tarifa alta, principalmente porque a gente está falando de um câncer que ele demora muitos anos para aparecer. desde a infecção pelo HPV até o câncer, e isso pode chegar a 30 anos de história, diferente do câncer de mama, que é uma condição genética e que a mulher adquire e ela pode ter uma evolução muito mais rápida, muito manifasta, e não tem como você fazer uma prevenção por um período tão longo de tempo. Claro, mamografia é feita a partir dos 40 anos, mas o colo de útero, a história dele já começa na adolescente, no início da vida sexual, e aí são anos e anos de evolução, e nesses anos e anos, que pode chegar a 30 anos, o médico, o profissional de saúde não ter oferecido nenhum exame adequado, aí é uma falha do sistema de saúde. Não é aceitável. E qual é a causa, ou quais são as causas que levam ao surgimento do câncer do colo de útero? Uma palavrinha só, HPV. O HPV é um agente etiológico, claro que existe necessidade de outros cofatores, mas o HPV é o indutor desse câncer, a infecção pelo HPV que é sexualmente transmissível. Eu entendi a senhora falar ainda há pouco, pela experiência que a senhora tem como presidente da Comissão Nacional Especializada em Trato Genital Inferior, da FEBRASGO, que começa bem cedo, né, essa doença nas mulheres. Ela é uma doença que começa em dolor, sem sintomas? Geralmente, a infecção pelo HPV não necessariamente é sinúmone de câncer, não é isso. A maioria das pessoas, a maioria das mulheres, será infectada pelo HPV durante a sua vida sexual. E o problema está naquela mulher, a maioria das infecções, elas vão embora. Nosso sistema imunológico tem capacidade de eliminar a infecção. Agora, as mulheres que não eliminam essa infecção e que têm infecção persistente pelo HPV, que vão desenvolver algum tipo de pré-câncer ou câncer. E o problema é que isso é totalmente assintomático. O diagnóstico é feito por um exame de papanicolau alterado ou pela presença do HPV num teste de DNA de HPV. Então, não dá sintoma, lesão precursora e câncer inicial não dá sintoma nenhum. Quando ele vai dar sintoma, ele já está avançado e fora de possibilidades de tratamento. Vou fazer uma pergunta para a senhora. Eu acho que ela é correta. A pergunta, o que é o pré-câncer? Existe? Existe? Opa! Antes de começar a ter o câncer nessas lesões de colo, existe o pré-câncer. A gente chama de... Antigamente chamava de displasia de colo. Hoje, a gente chama de neoplasia intra-epitelial, que ainda não comprometeu, né? Então, a gente chama intra-epitelial porque está dentro da mucosa, dentro do epitélio. No momento que rompeu esse epitélio, aí que virou o câncer. Então, a gente chama de neoplasia intra-epitelial, o acrônio é o NIC, a NIC. Neoplasia intra-epitelial cervical. E existem, presidente, exames que possam detectar o câncer do colo do útero? E se existem, estão disponíveis no sistema de saúde, o SUS? Sim, sim, existe. O exame clássico que se detecta, que é conhecido no nosso país, é o exame de Papa Nicolau. Ele detecta uma alteração da célula. A partir dessa alteração, a mulher tem que ser submetida à colposcopia, que é um exame que a gente olha o colo do útero com o microscópio. Aí, identificando as lesões, né? Que a gente vê pela colposcopia, faz-se uma biópsia para ter a confirmação do diagnóstico. Então, o exame mais frequente, mais comum, mais conhecido é o Papa Nicolau. Hoje, a estratégia de proposta da Organização Mundial de Saúde, e a gente, como o FEBRASGO também, endossa a necessidade de introdução do teste de HPV, que é um teste mais sensível. Porque o Papa Nicolau, muitas vezes, nas lesões pré-cancerosas, ele pode falhar em até 50%. Já o teste de HPV, a sensibilidade é muito maior. Ele chega a 96%, mais ou menos, para o diagnóstico dessas doenças, dessas lesões. Bem, o tratamento, portanto, existe, e a cura, ela é uma realidade? Cura existe. A cura, a infecção do HPV, ela pode, per se, a pessoa mesmo, o seu sistema imunológico, curar completamente. As lesões pré-cancerosas, a gente tem que tratar. A gente retira essa lesão, a gente faz uma cirurgia, existem algumas técnicas cirúrgicas diversas, né? E a probabilidade de você tratar uma lesão de alto grau, o NIC, de alto grau, que a gente chama, com uma cirurgia, é de 90% a 95% de sucesso de resolução. E o câncer, nas suas formas iniciais, também tem uma taxa alta de cura. A partir do momento que avança o estadiamento do câncer, aí a probabilidade de cura vai diminuindo cada vez mais. Presidente da Comissão Nacional Especializada em Trato Genital Inferior da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira, que reúne associações de ginecologia e obstetrícia, Neila Speck, espero ter pronunciado seu sobrenome corretamente. Perfeito. Muito obrigado por participar conosco. De nada. É um prazer e fica a minha mensagem. Mães, vacinem suas filhas, não tenham preconceito, isso não vai estimular a vida sexual precoce. E mães, vocês vão à Unidade Básica de Saúde procurar o método que ainda a gente tem, que é o Papa Nicolau. Com isso, a gente vai conseguir diminuir a incidência dessa doença, porque é uma doença muito longa e a gente tem como tratar e curar essa doença.